Presidente da Organização Não-Governamental, TAN e Consumidor, Antônio Ramos da Silva Radeten. Programa 6ª Básica, NB Governo Há Laudadão, Folha em Laranesa, Rofolim e Mercado. Tamba Programa Nacional de Usa Fundo Estado. Antônio explica, preço 6ª Básica, NB Laranesa, Rofolim e Mercado. Foi impacto e o futuro. Tamba Consumidor Cira, lei a capacidade de rodezose. Tamba Folha em As, compara o mercado. O preço, para os consumidores, o preço, a qualidade é mais importante. O preço, também, se está básico, é o uso do orçamento geral do Estado. O preço normalmente vai aumentar, a barra vai aumentar. E a implicação no futuro, também, o consumidor, se lhe a capacidade de atosar produtos, onde vê que o governo subsidia para a empresa Cira, faz alíos de 6ª Básica. E, por exemplo, o preço, que lhe dá, sem o preço normal, 1 dólar. Mas, vê, a 6ª Básica, ela saiba 1,50. E, também, para o futuro, a implicação, a implicação, o consumidor, ela é a capacidade de atosar para 1,50. Por exemplo, se é café para cotão, ainda, se é 80 cêntimos. Mas, depois, com as gestas básicas, saiba 1 dólar. E também, um aumento neto, também, o orçamento geral do Estado. Presidente Itani Consumidor, o sub-instituição relevante Cira, a nessã e faesa, ato a lausar nesse serviço, onde controla Lousa Hiraknebe Envolve, e a 6ª Básica, no Nê Lousa Labela Aproveita a Situação. Programa 6ª Básica, o pacote Recuperação Econômica, da da União 8º Governo, implementa ela, e a Território Timor-Leste. Mais bem, o programa, né, é tão crítica, o se beneficiar o Cira, também, considera o programa nacional, né, a ter promessa ao Governo. Gasparinha Souza, Dilma Suzaite, GMN.